Bom dia! O sol já nasceu lá na casa do cacete! Como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos! Se você fala todos, sai da minha live que eu não gosto de você. Então fica imaginando a reunião dos todos. Ninguém gosta de quem fala todos. Aí o todos chega na reunião dos todos, atrasado na reunião dos todos, e diz bom dia a todos! Aí os todos se olham assim e pensam, aí irmão, só tá a gente aqui, porra, fala direito. Todos é meus ovos! E aí, como é que vocês estão? Como é que foi o final de semana? Fizeram merda, né? Vocês estão com um cara que fizeram merda no final de semana. Eu não tenho tempo pra treinar durante a semana. Aí no final de semana tem o sábado e domingo inteiro. Aí fala, não, mas sábado e domingo eu sou filho de Deus, eu mereço descansar, eu mereço me permitir. Se permite! Se permite, desgraça! E tá rolando aí! Que nem aquela nossa amiga que não se diz o nome. O Voldemort da obesidade. Se você diz o nome, você perde dinheiro, você é processado. Não pode dizer o nome dela. T.C. É T.C. o apelido é o T.C. Meu Deus do céu! Ó a outra, fiz merda não. Eu perguntei quem fez merda, não se você fez merda. Ligou pro ex, tomou cachaça, ó, bebi todas. Meu Deus, Anselmo! Anselmo de Deus! Aí chega agora segunda-feira de ressaca, Anselmo. Querendo mudar a vida, querendo que a vida seja diferente. Como? Se tu não lembra de metade do final de semana, porque tava cheio de vodka na cabeça, Anselmo! Ai, o teu nome já não te ajuda, Anselmo. E tu não se ajuda mais? Anselmo! Rapaz, o que é que o pai de Anselmo pensou, hein? Vamos fuder a vida dele e bota Anselmo. Genivaldo. Escreve nomes, nomes estranhos. Gislaine. Caralho, Gislaine é muita fuleiragem. Nunca vai ter na Coca-Cola, Gislaine. Não vai. Vai ter na Dolly, na Fanta Uva, que ninguém toma. E vai ter lá Gislaine no nome dela. Porque, sinceramente, tem os nomezinhos, viu, véi? Que puta que o pariu. Quando é Júnior, Gislaine e filha, eu entendo. Porque a mãe disse, me fuderam, vou fuder a vida dela. Mas quando não tem, véi, quando não tem é porque, olha, vou dizer uma coisa. Vou dizer uma verdade aqui que talvez machuque o seu coração, mas é verdade. Se os seus pais, se os seus pais têm nomes normais, João e Maria, João e Maria. Seus irmãos têm nomes normais, Pedro, Juliana, Mariana, Luiz. E o seu nome é diferente é porque você era só uma transada. Seu pai não queria ter tido você. Isso é uma verdade, que agora eu lhe trouxe clareza pra vida, pra que você entenda que você não era desejado. Isso é um fato. Tem pra onde correr, não. Você não era bem-vindo. Aí seu pai disse, matar eu não vou, que eu sou contra o aborto. Vou colocar um nome fodido pra ele saber que eu não queria ele. Aí foi a forma do seu pai deixar claro que ele não lhe queria. Foi botar um nome de merda em você. É isso, é isso. Meu Deus do céu, vocês são incríveis, incríveis. Esse meu final de semana foi sensacional. Sexta-feira eu viajei pra... Quanta bobagem. Você vai parar de ver a bobagem agora, bloquear. Adoro. Tem gente que eu tiro da live e tem gente que eu tiro da life. Saber fazer isso. Saber fazer isso. Acelera tanto a tua vida, turma. Tanto. Tem gente que eu tiro da live. Tem gente que eu tiro da life. Essa pessoa que falou quanta bobagem, ela nunca fez uma live na vida. Deve ser Francis Leia Oficial o nome dela. Três postagens no Instagram. Aí ela tá me dizendo que a minha live com 1.300 pessoas é uma bosta. Sacou a parada? Sacou o game? A gente tem que entender isso. Não só entender. Identificar. Quanto mais rápido você identifica pessoas que vão te fazer desacelerar, você tira da vida. Tem gente que eu tiro da live. Tem gente que eu tiro da life. Vocês hoje têm uma dificuldade muito grande em tirar a gente da vida de vocês. E é por isso que vocês não conseguem subir a montanha. Eu gosto dessa analogia. Eu digo que todo mundo, todo mundo tá subindo uma montanha. Cada um tem sua montanha. A montanha de uns é mais alta, de outros é só um bom rio. E tá tudo certo. Só que você hoje parou na metade da sua montanha. Porque a montanha da sua melhor amiga, da sua mãe, do seu pai, do seu marido, é isso aqui só, velho. Cadê o resto pra tu subir, porra? E você fica desacelerando, você impede a sua própria subida por não conseguir tirar a gente de perto de você. Aí sexta-feira eu fui pra Curitiba, por um mastermind lá. A gente vira a noite uma vez a cada dois meses, mais ou menos, trabalhando, né? Conversando sobre prosperidade, espiritualidade, negócios, dores, problemas que a gente tem. Um grupo de amigos fechado que eu tenho. Eu tava lá e foi muito importante pra mim, porque foi exatamente sobre isso. Porque tudo que eu falo pra vocês, turma, tudo que eu falo pra vocês, eu vivo. Eu vivo cada vírgula do que eu falo. Isso quer dizer que eu não erro, é? Não. Quer dizer que eu vivo tudo o que eu falo. Mas quando eu erro, eu conserto muito rápido. A minha capacidade de perceber coisas que vão desacelerar a minha subida pra minha montanha, tá muito aguçada. Então alguém falou alguma coisa que vai desacelerar meu ritmo, sai de perto. Eu tiro da live. Eu tiro da life. Vocês precisam criar essa habilidade. Se você tá cercado de pessoas hoje que têm comportamentos que não vão te fazer ser a pessoa que você quer ser, já era, velho. Sai de perto. Sai de perto. O mais rápido que você puder. Eu tava vendo esses dias um recorte. Foi um Reels gringo, né? Um recorte de uma palestra. E aí uma menina perguntou pro cara que tava palestrando. Quanto tempo eu devo aguentar coisas negativas das pessoas que eu convivo? Até realmente saber que eu preciso me afastar delas. E a resposta dele foi incrível. Porque um bom meitor não dá respostas. Ele faz boas perguntas. E quando ela perguntou quanto tempo eu devo aguentar coisas negativas das pessoas que me cercam? Até entender que eu preciso me afastar delas. Ele perguntou a ela. Quanto de veneno você tem que tomar pra saber que vai morrer? Nada, porra. Nada. Você não tem que aceitar nada. Só que hoje vocês romantizam. Vocês vitimizam. Ou bobificam a coisa. Ah não, essa minha amiga disse isso. Mas é o jeito dela. É piada. Não é piada. Sai de perto. Não é piada. Sai de perto, velho. Não permita que pessoas que te cercam falem qualquer tipo de coisa pra impedir você de ser quem você quer ser. Não permita que essas pessoas façam parte da sua vida. Sai de perto. Mas Guto, essa pessoa é a minha mãe. Você já cortou o cordão umbilical. Tá na hora de cortar o cordão emocional. Não é porque é sua mãe que ela é perfeita, não. E se ela tem momentos de toxicidade, saia de perto. Saia de perto. Minha mãe mesmo. Minha mãe, ela hoje em dia, ela me pede muitos conselhos. Ela disse, meu filho, eu tava vendo uma aula sua aqui. E você disse, melhor que ontem e pior que amanhã. Como é isso, hein? Me explique melhor que eu fiquei confusa. E aí eu fui e expliquei a ela e tal. E antigamente minha mãe não me pedia conselhos. Meu pai não assistia minhas lives, não me pedia conselhos. Eles só começaram a conversar comigo dessa maneira e até mesmo pedindo ajuda depois que eu dei certo na vida. Porque só tem uma forma, turma, de você honrar seus pais. Dando certo na vida. Não tem outra forma. Não é estando perto, não é fazendo tudo o que eles querem. É dando certo na vida. E aí em janeiro, eu recebi aqui os pais de Rebequinha. A Rebeca viu também. Meus pais vieram, meus primos. E antes de meus pais virem, eles estavam no Rio de Janeiro. Meu pai, minha mãe, meu primo, a esposa do meu primo e o filhinho deles, Beni. E aí minha mãe uma hora me mandou um WhatsApp. Ai meu Deus, eles fazem muita trilha. E teu pai quer entrar na cachoeira. E tava muito frio onde a gente tava aqui, que era Petrópolis, no Rio. E aí eu achei que ia ser verão. E eu disse, mãe. Mãe, você tá fazendo uma viagem com a sua família. Você tá aí com eles. Depois você vem aqui pra minha casa, ficar um mês aqui comigo. E você tá encontrando um motivo pra reclamar, mãe. Você merece ser feliz. Pronto, eu só disse isso a ela. Você merece ser feliz. Pare de arrumar problema na coisa que tá boa. E ela disse, é verdade. E pronto, foi viver a vida dela. Só que antes eu não tinha essa habilidade de conversar assim. Porque minha mãe... Eu não sabia, pô, vou dar conselho pra minha mãe quem sou eu. E aí eu tinha atitudes que eram boas pra mim só. Porque eu não tinha habilidade de conversar com ela. Então quando ela via com essas coisas, eu não respondia. Eu bloqueava. Eu bloqueei minha mãe várias vezes no WhatsApp. E aí ela mandava um SMS. Pronto, já pode desbloquear. Passou. Aí eu desbloqueava. Ou então ela me ligava. Olha, tá bom, já passou. Aí tá tudo certo. Eu não tenho, turma, que conviver com isso. E vocês também não. Quando você entende isso, sai o peso do seu coração daquela ideia maluca que a sociedade colocou na sua cabeça. Não, mas quando ela estiver no caixão, você vai se arrepender. Você tem que estar perto da sua mãe o tempo inteiro. Tem que fazer tudo para os seus pais o tempo inteiro. E aí eu vi agora, agora de manhã, eu vi agora um recorte do Wendell Carvalho, meu amigo. Ele, durante um treinamento dele, o Protagon, uma menina falou isso. Cara, eu quero viver a minha vida, fazer minhas coisas, mas minha mãe, ela é muito dependente de mim. Ela quer, eu tenho que estar lá e se eu ficar arrependida quando ela morrer e tal. E aí ele fez a pergunta que virou a chave na cabeça da menina. Ele disse, você quer estar perto da sua mãe por quem ela é para você ou porque você está com medo de ficar arrependida quando ela foi embora? Caralho! Você não quer ficar perto dela porque ela é. Você quer ficar porque as pessoas esperam algo de você. Só que essas pessoas que estão esperando algo de você não estão subindo a sua montanha, velho. Eles estão subindo a montanha deles e não faz sentido eles quererem que você veja o mundo com os olhos deles, pô. Não faz sentido, não faz o menor sentido. É a sua montanha, velho! Suba o mais rápido que puder, mas tenha a clareza de saber por quem vale a pena desacelerar um pouquinho. Por quem vale a pena ir um pouco mais devagar? A família da onde você veio é menos importante que a família que você vai construir. Isso é um fato. Enquanto você não entender isso, você não vai conseguir prosperar tanto quanto poderia em nenhuma área da vida. A família que você vai criar é mais importante que a família da onde você veio. Isso é um fato. Isso é inegável. Você pode não concordar, mas continua sendo um fato. Por quê? Essa garrafa é verde. Essa garrafa é verde. Se você for deficiente visual e não enxergar a garrafa, ela continua sendo uma garrafa verde. Se você for dar o tônico e enxergar vermelho, ela continua sendo uma garrafa verde. Você precisa entender e não só entender, acreditar e viver isso verdadeiramente. Você tem que ter clareza para tomar decisões na sua vida. Por quem vale a pena eu ir um pouco mais devagar para que essa pessoa me acompanhe? Na minha vida, por exemplo, só vale a pena por uma pessoa. Minha mulher. Porque é com ela que eu vou construir a minha família. Pela família que eu vim já, eles resolvem a vida deles, pô. Meu pai e minha mãe me criaram, pô. Eles dão conta. Eles dão conta, porra. Tira esse peso que não é teu. Parece que você está num aeroporto, indo para o portão de embarque. Só que você está carregando a sua mala e a de dez pessoas que estão junto com você. Não, véi. Deixa cada um carregar a sua mala. Ah, mas a minha mãe fez uma mala muito pesada. Foi ela que fez. Ela fez a mala dela. Deixa ela carregar. Deixa ela carregar. No máximo, você pode dar suporte, dizendo Vamos, mãe. Acelera um pouquinho mais. Eu te ajudo aqui um pouquinho. Mas eu vou te ajudar um pouquinho. Eu não posso fazer a tua parte. Vocês hoje não conseguem evoluir e nem acelerar a vida de vocês porque vocês estão deixando de fazer o que te cabe para fazer a parte do outro. Isso não faz sentido. Um cara mandou um direct para mim. Guto, me ajuda a emagrecer. Estou muito gordo. Estou desesperado. Não consigo trabalhar bem porque eu estou gordo. Minha autoestima está baixa. Meu casamento está uma merda. Me ajuda. Eu disse, te ajudo. Mas você tem que fazer a sua parte. Ele disse, eu estou disposto. Eu vou fazer a minha parte. O que você disser para fazer, eu vou fazer. Eu disse, tudo bem. Comece comprando o meu desafio. Ele fez, não. Mas eu não tenho dinheiro. Eu disse, mas faz parte. Dá a sua parte. Investi nisso. Porque se você está gordo, irmão, você usou dinheiro para comer merda. Isso é um fato. Não tem para onde correr. Você usou dinheiro para comer porcaria. Esse dinheiro de comer porcaria, use para investir em você. Só que tem uma diferença muito grande entre pedir ajuda e pedir suporte. Quando a pessoa pede ajuda, ela quer que você faça parte dela por ela. Quando ela pede suporte, ela diz, velho, o que é que eu tenho que fazer? E você vai lá e dá suporte, dizendo o que ela tem que fazer, como ela deve fazer, como ela pode ir mais rápido. Quais seriam as diretrizes melhores para ela tomar as decisões ali? Essa é a parada. Não tem para onde correr. Grande parte de vocês que estão aqui e falam, eu estou sem dinheiro, está com um monte de dívida no cartão, de um monte de boleto de coisas que não precisava. Então, não era falta de dinheiro. Era não ter inteligência para lidar bem com o pouco dinheiro que tem. E isso é a mesma coisa de emagrecimento físico. O problema de vocês que estão com sobrepeso, escreve aí, quantos quilos você quer perder esse ano? Escreve aí. Quantos quilos você quer perder esse ano? Escreve aí. O problema de todos vocês que vão escrever agora aqui, quantos quilos vocês querem perder esse ano? Vai muito além do peso. Porque esse sobrepeso começou com o sobrepeso mental, que gerou uma inabilidade em lidar com as situações. Isso gerou um sobrepeso emocional. E esse sobrepeso emocional te fez fugir. Por não saber lidar com o que estava acontecendo, você foge para onde? Álcool, sexo, celular, televisão e comida. A maioria das pessoas que está com sobrepeso, elas comem as próprias emoções. Ah, eu tive um dia estressante. Vou comer um chocolate, porque o chocolate me desestressa. Ela ancorou esse ensinamento no cérebro dela. Ela fala, eu amo chocolate. Palavras têm um poder muito forte. Principalmente as palavras que você usa com você mesmo. Se você diz que ama uma comida, um chocolate, por exemplo. Qual palavra você usa para dizer o que sente? Pelo seu filho. Pela sua mãe. Pelo seu marido. Por você. Percebe que não faz sentido. Eu gosto bastante de chocolate. Tem um peso. Eu amo chocolate. Tem outro. E o seu cérebro não consegue diferenciar o real do ficcionário. Ele não consegue. Palavras geram pensamentos. Pensamentos geram emoções. Emoções geram sentimentos. E sentimentos geram ações. E essas ações vão gerar resultados. É assim que funciona. É desse jeito que funciona. Então, quando eu digo que algo é difícil, fica mais difícil. Dizer que algo é difícil não deixa ele fácil. Então, por que eu estou dizendo que é difícil? Por que eu estou gastando energia para dizer que é difícil? Se não vai deixar mais fácil. A pergunta é o contrário. Apesar de não ser fácil. Como é que eu faço para fazer? Olha a mentalidade de adulto chegando. Porque criança reclama. Adulto faz o que? Adulto resolve. Escreve aqui. Criança reclama. Adulto resolve. Escreve aqui. Criança reclama. Adulto resolve. Você. A conta da sua vida. Não está fechando. Porque você está reclamando mais do que fazendo. Você está reclamando mais do que resolvendo. Não importa qual é o problema. Se pergunte. Como é que eu resolvo? Como é que eu resolvo? Ai, a vida está difícil. Está muito complicado. Eu estou sem dinheiro. Estou gordo. Meu casamento está uma merda. Meus filhos não me respeitam. Shhh. Shhh. Como é que eu resolvo? Mentalidade de adulto. Postura de adulto. Como é que eu resolvo? Porque quando você ri do problema que tem... Ontem eu dei uma mentoria. Dei uma mentoria no Dopaminis. Inclusive. Isso aqui que eu estou falando com vocês é como se fosse um pedaço de um bolo inteiro que eu entrego todo domingo no Dopaminis. E todo mundo... Uma dica. Uma dica. Todo mundo que comprar meu desafio essa semana vai ganhar gratuitamente um encontro comigo ao vivo no Dopaminis. Que é esse produto que eu entrego sobre mentalidade, dopamina, emoções, inteligência emocional. Então todo mundo que escrever agora desafio, você comprando o desafio que vem com treino, dieta e jejum de dopamina, que é exatamente isso. Tirar da sua cabeça coisas que não importam. Te dar mais clareza para que você tome decisões mais assertivas. E eu garanto que em 21 dias eu tiro pelo menos dois números da tua cintura. Dois números da tua cintura em 21 dias eu tiro aí. Com certeza absoluta. Foram mais de 20 mil pessoas que já passaram pelo meu desafio. Quem já passou pelo desafio? Fala para a galera aí como é que é. Então não vacila. Escreve o desafio. Depois da live você vai olhar seu direct. Garante tua vaga no desafio. Barato pra caralho. Custa apenas R$97. Treino, dieta personalizada, acompanhamento meu e do meu time por 21 dias e mais um aulão do Dopaminis, que é um produto foda. Por R$97, pô. Tu gastou isso nos últimos dois finais de semana de iFood. Se brincar, gastou só nesse final de semana agora. Só de merda tu gastou nesse final de semana. Bebendo. Eu não bebo mais com meu merda. Só de streamings na tua televisão dá esse preço. Guto, consigo treinar em casa? Consegue treinar em casa ou na academia. Você escolhe. Guto, eu quero treinar em casa. Treino em casa. Guto, treino na academia. Recebe o treino pra academia. Olha lá o Tiago. Eu fiz e faria de novo. É sobre isso. Quem passou pelo desafio e fez, não tem como não ter resultado. Eu tava dando uma palestra em Recife, no Gold Digital Festival. E aí o Marquinho, um aluno meu, perdeu 35 quilos. Ele fez o desafio. Depois ele foi pro seca todo dia. Perdeu 35 quilos. Só no desafio foram 13. Em 21 dias. 13 quilos. E aí quando ele tava dando o depoimento dele, a mulher desse... Mas como é que você fez isso? 13 quilos em 21 dias. E a resposta dele foi tão natural. Que foi incrível. Ele disse, comprei o desafio e fiz o que o Guto mandou. Só isso. Comprei o desafio e fiz o que o Guto mandou. Só que vocês estão esperando algo extraordinário. Porque se eu tivesse vendendo uma pílula por 97 reais, você não faria conta pra comprar. Só que como no desafio vai ter esforço, você... Mas eu vou ter que treinar. Eu queria ficar em casa, deitada no sofá, comendo chocolate. É isso que tu queria. Porque você é muito criancinha ainda. Você permite que a sua criança interior tome conta do seu rolê. Velho, não é sobre o que você vai ter. É sobre quem você se torna pra manter o que você quer ter. O que é que você quer verdadeiramente ter? Teve uma pessoa que disse aí, quer perder 35 quilos. Quem foi a menina que disse que quer perder 35 quilos? Deixa eu voltar aqui pra ver nos comentários. Deixa eu voltar aqui pra ver nos comentários. Eu quero que ela entre ao vivo aqui comigo pra eu desbloquear ela. Pra vocês terem uma ideia do que é que eu faço no desafio na dopamina. Esse aqui, cadê? Uns 30, não. Foi a primeira que comentou. Aqui, ó. Bri, Bilari Salopes. By Larissa Lopes. By Larissa Lopes. Quer ser desbloqueada agora pra entender por que tu não consegue perder esses 35 quilos? Clica aqui na câmera, que eu vou te chamar pra tu entrar ao vivo comigo agora. Pra gente dar um exemplo pra essas 1.500 pessoas, 1.700 pessoas que estão aqui agora. Do que é que eu faço na cabecinha de vocês dentro do desafio. Porque enquanto vocês tentarem buscar um corpo magro, tendo a mentalidade gorda, vocês não vão conseguir chegar lá. Por isso que eu me especializei em psicologia e ciências do bem-estar. Eu aplico a psicologia junto com a fisiologia, pra que você entenda a importância do que tá sendo feito e se torne um adulto de sucesso. Porque criança faz o que gosta, adulto faz o que tem que ser feito. E adulto de sucesso quer fazer o que tem que ser feito. Eu faço lives porque eu quero fazer todo dia. Vocês viram meus stories? Eu acordei cinco e meia da manhã voando, elétrico, porque ontem eu comi bem. Eu dei dois treinos ontem. Eu estudei. Eu trabalhei. Caralho, meu dia foi incrível. Eu dormi cedo. Eu regulei meu sono. Pra hoje tá bem pra caralho. Vocês não estão dispostos a abrir mão da felicidade de vocês pra serem felizes. Esse é o problema. Você não tá disposto a abrir mão do barzinho de noite pra regular teu sono. Tu não tá disposto a comer uma salada em vez de um parmegiana. Tu não tá disposto, pô. Porque tem gente que não quer resolver. Só quer reclamar. O desafio é pra quem quer resolver. Deixa eu ver se a Bailarissa pediu aqui. Pediu. Isso é um exemplo, tá? Vai ser muito rápido. O que vai acontecer aqui agora. No Dopaminis, no desafio, é bem mais profundo. O Dopaminis, no Unimed, uma hora e meia, duas horas. Larissa! Olá, tudo bem? Que olhos lindos! Obrigada. Eu tô muito emocionada. Obrigada, meu Deus. Por quê? Porque é algo que eu quero mudar na minha vida. Quero transformar a minha mente em primeiro lugar. E, nossa, você é super... Fala super verdades. Coisas que a gente precisa ouvir. Porque a gente tá acostumado a... Falar que o processo de emagrecimento... Romantizar. Romantizar muito. Você afasta um pouquinho pra eu conseguir ver teu rosto melhor. Isso. Ótimo. Às vezes... Às vezes o que eu falo machuca, né, Larissa? Sim. Mas é o que precisa ser falado. É o que precisa mostrar. E... É o que precisa ser feito. Na verdade, a gente fica romantizando muito o processo de emagrecimento. Ou... É... Fica falando. Ah, não. Eu sou gordinha, assim. Eu tenho que me aceitar. E, na realidade... Já falou isso pra tu mesma? Sim. Já falou? Muitas vezes. Muitas vezes. Quanto idade? Eu tenho 25 anos. 25. Tu é casada? Tem filhos? Eu tenho... Eu tô num relacionamento há três anos. Mas eu moro na Itália. E... Não tenho filhos. Ele mora contigo? Mora com... Moram juntos? Tu tem clareza que isso não é um casamento? É. Tenho. Não. Só pra deixar clara as coisas. Sim. É importante, né? Porque às vezes a gente confunde as coisas. Como é o nome dele? Abdul. É árabe, é? Ele é asiático. Ele é do Afeganistão. Ó, que doideira. É muito louco isso, né, velho? Brasileira, foi pra Itália, casou com o afegão. Que coisa maravilhosa. O mundo é incrível, né? E Larissa me diz uma coisa. Há quanto tempo você tem consciência que você tava gorda? Você criou... Cara, eu tô gorda. Desde pequeno, né? Desde os meus nove anos de idade. Desde os nove anos de idade que você teve essa consciência. Sim. A partir de agora eu vou fazer várias perguntas. Eu nunca vou dizer que você tá certa ou errada porque é a sua vida, é a sua montanha, como eu costumo falar. Mas eu preciso de muita honestidade sua pra que funcione o que vai ser feito. Então eu vou fazer com você exatamente como eu faço com os meus clientes. Tá bom? Sim. O que foi que aconteceu quando você tinha nove anos de idade? Quando eu tinha nove anos, você fala algo sentimental ou algum diagnóstico? É que só existem duas formas de nós mudarmos a forma que vemos e vivemos a vida. Ou por repetição ou sofrendo um impacto emocional muito forte. Isso vai tanto pro positivo quanto pro negativo. Então se você riu, você já identificou o que foi. Sim. O que foi aconteceu? Foi o nascimento da minha irmã. Conta mais. Pode chorar. Tá de boa. Cara, isso é maravilhoso. Por quê? Você tá se colocando num posicionamento de vulnerabilidade, certo? E é difícil, não é fácil. Tem um monte de gente aqui que você não viu, não te conhece. Mas a galera, olha o poder da internet e das boas pessoas. Que é isso que eu tento construir no meu Instagram. Galera, eu quero que todo mundo escreva aqui, Força Larissa. Escreve aí, todo mundo, vai. Escreve todo mundo aí, Força Larissa. Só pra você perceber que você não tá sozinha. Não tá. Mas não tá mesmo. Tem gente escrota no mundo? Tem. E tá tudo certo. Tem um monte de gente boa também. Então conta. O que foi que aconteceu? Minha irmã nasceu quando eu tinha nove anos e minha mãe tinha que trabalhar. Então eu cuidei dela desde pequena. Com muitas responsabilidades. Minha mãe, ela não tinha um emprego fixo. Ela não tinha carteira assinada. Então ela não podia parar de trabalhar. Porque ela tinha que ganhar o dinheiro pra sustentar a gente. Já que eu não tinha pai. Meu pai, ele já tinha outra vida com outra mulher. E nunca deu suporte pra gente. Você nunca teve relacionamento com seu pai de pai? Não. Continua. E com nove anos eu fiquei com a minha irmãzinha. E depois veio também o meu outro irmão. Mas eu sempre quis trabalhar. Eu sempre quis viver como criança. Também brincar na rua com os meus primos. E eu não tinha isso. Entendi. Eu tinha que cuidar. Eu tinha uma responsabilidade muito grande. Vou ter que trazer uma clareza muito boa agora. Quando a gente encontra pessoas que estão com sobrepeso há tanto tempo quanto você. Não é que elas não queiram perder o peso. É que dentro de você foi construída uma ideia de que você não pode perder esse peso. Por quê? Existem três coisas que acontecem quando nós não podemos perder esse peso. No primeiro ponto... Foca em mim. Esquece os comentários. Foca em mim. Quer que eu desative os comentários? Eu acho que você é melhor. Não. Não. Tá tudo bem. São três coisas que podem acontecer. Quando você falou o nascimento da minha irmã veio uma coisa. Mas não era isso. Que seria a atenção, por exemplo. Poxa, eu perdi. Eu era a primeira filha. Perdi a atenção da minha mãe. Quando eu engordo. Ela diz. Pô, você tá gorda. Você engordou. Você não era assim. Meu Deus. Minha mãe falou comigo. Meu Deus do céu. Um outro ponto seria a proteção. Se você tivesse passado por algum trauma muito pesado. Um abuso. Muitas mulheres passam por isso. Então, elas querem ter um corpo que não vai ser atraente. É consciente isso. Só que o nível de consciência é que ela não atinge. Ela não percebe. Mas é consciente. Então, ela se boicota. Todas as vezes que ela tá chegando perto do corpo que ela gosta, ela se boicota e engorda de novo. E no seu caso, é força. Nós somos animais, Larissa. Da espécie Homo sapiens. E você concorda que um animal maior protege melhor os seus? Tem. Foi isso que você construiu. Pra proteger mais. E ter condições de ter uma responsabilidade que não era sua. Você construiu um corpo grande. Só que você não precisa mais disso. Você não precisa mais disso. E aí vem mais duas perguntas. A primeira é... Por que você quer emagrecer? Sinceramente, eu quero... 100% honestidade. Eu quero colocar roupas diferentes. Eu quero poder entrar nas lojas e poder escolher a roupa que eu quiser sem preocupar com o tamanho da roupa. Essa sua clareza... Essa sua clareza é muito importante. Por quê? Porque geralmente as pessoas romantizam o motivo pelos quais elas querem emagrecer. Ah, eu quero emagrecer pra ser mais saudável. Só que é saúde quem tá doente. Quem tá doente, fudido. Aí você diz, eu quero saúde. Nesse seu caso, não. E você percebe que se você falar isso, a maioria das pessoas vai dizer, nossa, que fútil. E tá tudo bem. Porque a montanha é de quem? É sua. É você que tá subindo. Não importa o motivo pelo qual você tá subindo. Se aquilo ali te motiva, dane-se o que vão falar. Dane-se. Porque você tem clareza pra fazer o que tem que ser feito. Agora me diz uma coisa. O que é que a Larissa? Do futuro. Do futuro, com 35 quilos a menos. Podendo escolher a roupa que quiser. Vai ter verdadeiramente que hoje ela não tem. Você não é só escolher a roupa. Não. Ela vai ter mais flexibilidade. O corpo vai poder se movimentar de formas diferentes. E o corpo da Larissa se movimentando melhor. O que é que ela vai fazer que hoje ela não faz? Teve algo que foi muito ruim. O que aconteceu comigo. Que eu fui num parque e eu não consegui entrar no brinquedo. Isso foi horrível. E eu acredito que eu vou poder entrar no brinquedo. Eu vou poder passar em lugares e não ficar apertada. Isso vai te trazer mais confiança em si mesma? Sim. Tu trabalha com o quê? Eu trabalhei fazendo doces, bolos. E agora, no momento, eu não estou trabalhando. Mas tu quer trabalhar com o quê? Sim. Eu quero trabalhar com internet. Eu quero... Eu, inclusive... Sim. Inclusive... Você quer fazer o quê na internet? Eu quero falar sobre emagrecimento. Se você entrar agora no meu Instagram, você vai ver que eu falo sobre isso. Eu falo sobre emagrecimento. Eu já consegui eliminar 16 quilos, mas é muito... Tá sendo muito... Sabe? Muito... Segura. Não fala. Sabe por quê? Porque se você falar que é difícil, não fica mais fácil. Então, não fala que é difícil. Tem que falar. Eu já eliminei 16 quilos e, apesar de não estar tão fácil, eu vou continuar. Sabe por quê, Larissa? Vamos supor que eu tenha uma semente de limão aqui na minha mão, certo? E eu vou plantar o limão. Plantei. Sim. E comecei a regar. Em quanto tempo vai me dar o primeiro limão, esse pé de limão? Não vai ser rápido, mas vai... Mas tu não sabe quanto tempo vai me dar, né? Não sabe dizer. Não, não sei. Em quanto tempo vai me dar o primeiro limão? Mas vai dar limão? Vai dar? Vai dar uva? Não. Vai dar limão? Vai dar uva? Porque eu plantei limão. Vai dar maçã? Não. E se quando o pé de limão estiver crescendo, aí tu olha pra ele e... Pô, tá demorando muito. Tu vai arrancar ele fora e matar ele? Não. Por quê? Porque vai dar limão, não vai? Vai. Uma hora vai dar limão. Então tem que ter isso na cabeça. Tem que ter isso na cabeça. Existem momentos na vida da gente que vão ser um pouco mais complicados. E tá tudo bem. O seu objetivo não é perder 35 quilos. É ser melhor que ontem. Olha como ficou mais leve agora. Você só tem que ser melhor que ontem. Você não tem que ser mais magra que fulana. Não tem que ser emagrecer feito o Jojo Todinho e emagreceu. Você só tem que ser melhor que ontem. Em alguns momentos vai ficar um pouco mais complicado e você não vai conseguir. E tá tudo bem. Porque você foi vítima. Mas você não pode ser vitimista. Isso você não pode. Porque vitimistas não vencem. E eu vejo no seu olho que você quer vencer. Eu quero. Eu vou vencer. É sobre isso. Te ajudei de alguma forma. Com certeza. Trouxe mais clareza pra você. Sim. Eu quero ver você nessa minha turma desse desafio. Eu vou estar na sua turma. Eu já vou estar na sua turma. Já tô lá. Então eu quero ver você domingo que vem no Dopamismo também. É isso aí. Fechou? Fechou. Beijo pra tu. Bom dia aí. Um beijo. Um abraço. Abdu. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Sacou, turma? Não é treino e dieta, porra. Nunca foi treino e dieta. Isso aí qualquer um faz, brother. Você sabe que uma maçã é melhor que um brigadeiro. Por que você escolhe o brigadeiro? É outro rolê. Tá aqui e tá aqui. Escreve desafio aqui agora. Porque nessa live você viu 1% do quão foda eu sou em entregar o que eu prometo. Isso aqui foram pequenas perguntas. Eu nem fui muito a fundo com ela. Quem é meu cliente sabe. Todo domingo eu faço alguém chorar. De coisa boa. De coisa positiva. Trazendo clareza pra essa pessoa. Pra que ela decida por que ela quer aquilo. O objetivo é seu. O motivo é seu. Você não pode permitir que os outros digam que o motivo é fraco. Que o motivo é ruim. A montanha é sua. Turma, o desafio custa apenas 97 reais, porra. Para de drama. Para de mimimi. Cai pra dentro. Que eu garanto que se você entrar e fizer o combinado. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Garanta a sua vaga. Que a minha parte eu vou fazer. Um beijo no coração de vocês. Valeu. Até mais. E amanhã tem mais live. Até mais.